Gente, o pedido de reportagem de hoje veio lá do bairro Cataratas, em Cascavel, né? Quem trabalha e mora próximo ao núcleo industrial está enfrentando grandes dificuldades para transitar pelas ruas, que há um bom tempo não comportam o tráfego intenso. Nossa equipe foi até lá. Na rua tem caminhões dos dois lados. O curto espaço que sobra é para o trânsito de veículos, mas é desafio. Alguns trechos ficam praticamente fechados quando o caminhão passa. Situação que se repete em muitas vias do núcleo industrial Cataratas. Evantir trabalha com esse transtorno há mais de 30 anos e diz que está cada dia pior. Aqui está se instalando mais empresas, mais oficinas e o fluxo de caminhões é aumentando cada vez mais. Então, é complicado transitar dentro do bairro e ter espaço para o pessoal trabalhar. E tem mais alguns problemas por aqui e o que não favorece em nada é a condição do asfalto. Dá só uma olhada na situação. Asfalto rachado, cheio de buracos. Reflexo do tráfego intenso de veículos pesados aqui no local. Conviver com essa bagunça não é fácil. Fernando conhece bem esse dilema. E geralmente aqui é um transtorno. Você não consegue dar engarrafamento aqui, muito caminhão parado, no acostamento, não tem espaço. Daí vem um de cima, outro de baixo. Vira aquela confusão. O horário de pico aqui perto das 5h30. É um congestionamento absurdo. Isso não é questão de bagunça, é o fluxo que está grande aqui, entendeu? O pedido é para uma reestruturação completa, alargamento das ruas e mais sinalização. O alargamento de rua, a sinalização que nessa esquina aqui precisaria ser melhor, dá muito acidente aqui também. Ter estacionou um lado, o outro já não pode passar e ninguém consegue trabalhar e ter o caminhão na frente da sua oficina. Sendo que é uma área de bastante mecânicas, né? Geram bastante empregos e bastante serviços, impostos, tudo. Então é um negócio de ter espaço para largar essas ruas. O porquê que o município não visualizou isso daqui? É, isso aí foi um pedido que veio através do nosso WhatsApp aqui, 459-17-0028. Você de casa também pode mandar a sua sugestão de reportagem aqui para a gente. E o Rogério Antunes, que produziu essa reportagem, foi até o bairro Cataratas falar ao vivo agora com a gente. Rogério, nós temos uma posição em relação a esse assunto. Conta para a gente. Tem sim, o município enviou uma nota para a gente, inclusive do Instituto de Planejamento aqui de Cascavel, da Secretaria de Obras também. Por enquanto, não há previsão de alargamento dessas vias ali na região do núcleo industrial do bairro Cataratas, mas pode haver uma revisão no plano de mobilidade que está sendo elaborado para o município. A curto prazo, o que pode ser feito no trânsito? Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a Simone Soares. No caso, ali do núcleo industrial, tem outras vias da cidade também que são estreitas demais. O que a Transitar pode fazer na tentativa de melhorar esse cenário, pelo menos para proporcionar fluidez no trânsito? Simone, boa tarde. Boa tarde. Normalmente, de forma imediata, sem envolver um planejamento das secretarias afins, o que nós fazemos é proibir estacionamento. Então, isso é uma medida que nós temos tomado, até inverter algumas preferenciais, mudar algumas vias para mão única. Então, são algumas ações imediatas para manter a segurança viária. Ok, Simone. Eu já volto a conversar contigo, viu? Dani? Isso mesmo, Rogério. Aproveitando a sua participação e também da Simone Soares, para a gente falar sobre a implantação de novos binários aqui em Cascavel. Inclusive, vocês estão aí no cruzamento do bairro Santa Cruz que vai acontecer isso, né? Exatamente. Inclusive, algumas mudanças vão acontecer nesse local. A gente está próximo aqui da rua Tupiniquins. A rua Bororós fica do outro lado, então vai ter sentido centro a Bororós e a Tupiniquins em sentido bairro para quem vem do centro. Tudo isso aqui na região do Santa Cruz. A gente observa que a placa está encoberta, inclusive, devido a essas alterações. E um semáforo, gente, vai ser instalado aqui na Tupiniquins, esquina com a Tito Mufato, vias bastante movimentadas. Simone, a gente quer entender o porquê dessas alterações aqui no trânsito. A Bororós é uma das vias que tem esse problema de conflitos de trânsito. E são vias estreitas. Nós precisamos dividir esse fluxo de veículos para que não tenha esses conflitos e reduza os acidentes. A Bororós tem muitos acidentes de trânsito. Então, uma das alternativas que nós encontramos foi fazer esse binário com a Tupiniquins, melhorando a condição da via também. A implantação do semáforo, que também resolve um problema de fluxo de trânsito no cruzamento da Pinagés. Nós também temos que pensar a médio prazo e longo prazo. Nós tivemos recentemente o início dos atendimentos do SISOP, que fica próximo. Isso pode trazer, sim, algumas alterações no trânsito para esse local. E as faculdades, que têm uma demanda maior também em alguns períodos do ano. Então, o intuito é realmente dar fluidez para o trânsito. Não vai ter mudança na velocidade da via. O intuito não é ser uma via rápida, mas uma via que tenha fluidez, que tenha segurança viária. Quando o semáforo começa a funcionar, o binário também, vocês devem desenvolver algumas ações. Nós já estamos fazendo esse mapeamento. Algumas pequenas ações que estão envolvidas com a implantação do binário, ela já está acontecendo, como a inversão de algumas paradas obrigatórias. Mas nós temos que fazer, posteriormente, um mapeamento desse fluxo de veículos para entender outras necessidades de intervenção, como o redutor de velocidade, por exemplo. Outro binário previsto também, né? Nós temos também na Terra Roxa, na região do lago, com a Capitão Leônides das Marques, basicamente é o mesmo problema, são vias estreitas, com alto fluxo de veículos, e que traz esse conflito de trânsito e tira a segurança viária, não só de quem transita pela via, mas também dos moradores daquelas regiões. Ok, Simone, muito obrigado pela sua participação. Todos esses esclarecimentos ao vivo com a gente. Então, atenção você que vai passar pela região do Santa Cruz no domingo, viu? Alteração no trânsito, fica de olho porque a transitária vai estar por aqui. Então, muita atenção no trânsito. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Rogério Antunes. Obrigada pela sua participação e os detalhes completos você confere lá no nosso portal tarobanews.com.